Salve, salve, irmãos da Goblin TV! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Hel e eu estou aqui mais uma vez para apresentar o programa My Masterpiece. Fica com a gente! No programa My Masterpiece, o nosso convidado disseca sobre a sua própria obra, nos trazendo diversas informações, curiosidades e casos inéditos. O nosso convidado de hoje é o músico mineiro Jairo Guedes, que em sua trajetória acumula participações e clássicos álbuns em bandas como The Mist, Sepultura, Overdose, Eminence e atualmente está com a sua nova banda The Troops of Doom. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos. Comente e ative as notificações para receber os novos vídeos. Assim você colaborará com a nossa campanha para alcançar os nossos 10 mil inscritos ainda no ano de 2021 e expandirá o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, fortalecendo o nosso trabalho. No programa de hoje, a bola da vez é o álbum Morbid Visions do Sepultura, lançado em 1986 pela Cogumelo Records. O nosso querido convidado Jairo Guedes nos contará diversas histórias e casos incríveis sobre esse álbum. Fique com a gente! Então, a gente está comemorando aí 35 anos desse álbum, né, Morbid Visions. E, cara, a primeira coisa que eu me lembro é que a gente foi convidado para fazer, na época que a gente foi convidado para fazer o Split, que é o Bestial Devastation, em 85. A gente teve algumas dicas na época, alguns limites, inclusive, de produção. Uma delas foi que a gente fez uma capa e a capa voltou da gráfica porque tinha mais de três cores. Então, a gente teve que fazer só três cores. Então, isso foi uma das coisas que rolou e gravamos em um dia e tudo. E aí, quando a gente foi convidado para fazer o Morbid Visions, a gente já teve um budget maior, né, da gravadora. A Cogumelo já nos deu uma liberdade maior de poder usar quantas cores quisesse na capa, poder usar foto colorida, poder usar um monte de coisas e nos deu o estúdio, né. Quer dizer, nos deu uma semana no estúdio em São Paulo. Então, isso foi uma revolução na nossa vida, assim, né. Eu me lembro que a gente ficou extasiado, assim. A gente falou, caramba, a gente vai para São Paulo, vamos gravar lá. E a gente foi para o Vice-Versa. É um estúdio que era um estúdio muito tradicional na época, muito bacana. Quando o Sepultura entrou para gravar o Morbid Visions, o Titãs tinha acabado de sair com a cabeça de dinossauro. E estavam no estúdio também, estavam saindo do estúdio nessa mesma época. E a gente ficou em São Paulo uma semana gravando. Ficamos 15 dias e uma semana trabalhando nessa produção. Assim, tinha dia que gravava direto, tinha dia que voltava para casa. A gente estava ainda acostumando, né, cara. Foi a primeira vez que a gente entrou num estúdio muito bem montado, muito bem equipado e tudo. E aí a gente teve a ajuda do Zé Luiz, né, o Zé Luiz Reve, que é um dos donos, era um dos donos na época. Que foi o primeiro produtor que a gente teve, que o Sepultura teve, na prática, assim. Um cara que falou, não, vamos afinar isso aqui assim, a bateria tem que ser afinada. Até então a gente não afinava nada. Quando as pessoas perguntam em que afinação que vocês gravaram, eu não sei, porque a gente nunca afinava com o diapasão. Ia para um show, tocava, eu afinava a minha guitarra na estrada, do jeito que dava. Ela estava afinada, né, as seis cordas, mas o resto não. Em relação ao resto, não estava. E aí cada show era uma afinação diferente. E o disco não foi diferente. Então, mas é um disco mais bem produzido, é um disco que a gente tem uma história já de composição muito mais estruturada, uma coisa mais profissional. O Sepultura já estava com um nome grande no mercado. Inclusive fora do Brasil, a gente já estava trocando figurinha com muita banda de fora, com o Chuck do Def, com a galera do Creator e outras bandas. Então, a gente já estava com uma perspectiva maior, assim. Já sabia que tinha que fazer algo mais profissional. E o Morbid Visions veio nessa época. As composições são mais profissionais, são mais coesas, já tem uma estrutura mais bem montada do que o Bestial. E ali a gente foi quando, junto com os caras, a gente compôs. Eu sou autor e co-autor da Troops of Doom, que é um dos hinos do Sepultura. E foi ali que a gente julgou a música. Ela estava sendo feita na época do Bestial, mas não tinha ainda uma estrutura completa. Então, a gente, em questão de prazo, a gente teve que gravar ela depois. E acabamos gravando no Morbid Visions. Foi um álbum que abriu as portas para o Sepultura em todos os sentidos. Inclusive, os shows que vieram depois disso, depois dessa gravação, depois do lançamento do álbum, em 86, já foram shows muito mais profissionais. A gente já não estava mais abrindo muito show da galera. Já tinha umas bandas abrindo para a gente. Então, a gente teve essa mudança aí no roteiro da banda. Uma coisa que modificou muito na nossa vida, na época, é que a gente era muito moleque ainda na época do Bestial. Então, depois que o Bestial saiu, a gente começou a fazer show e começou a chamar muita atenção. Quando começaram a surgir as novas ideias de música e a gente começou a pesquisar mais, a ter mais influência de outras bandas, a garimpar mais as coisas, a gente também tomou certas decisões que ajudaram muito nas composições. Uma delas foi ensaiar praticamente todos os dias. A gente tinha ensaios periódicos, era três, quatro, às vezes cinco vezes por semana. E fora os ensaios, a gente estava em casa, todo mundo junto. Eu ficava praticamente a semana toda na casa do Max e do Igor. Dormia muito por lá mesmo e tudo. E aí, isso foi trazendo para a banda um profissionalismo, é claro, foi trazendo uma ligação muito grande, uma sinergia muito grande. Que a banda passava 24 horas praticamente juntas. Então, eu acho que o Mob Divisions tem essa grande diferença. Que no início a gente fez umas quatro, cinco músicas para gravar ali o Bestial. Foi uma coisa mais corrida, uma coisa, sabe, para encher o LP ali, que um lado era o overdose, o outro lado era a sepultura, era o split. E já no Mob Divisions não, era o nosso primeiro LP. Então, a gente precisava fazer música para aquilo. Precisava de 10, 11, 12 músicas para cobrir um LP. Então, isso era uma responsabilidade muito grande. Foi quando a gente resolveu fazer certas mudanças. Que era levar mais a sério as coisas, pesquisar bastante, sabe? Tudo que a gente gostava de ouvir, a gente começou a ouvir com outros olhos, ouvir com outra forma de audição. Até para não cometer o erro do plágio, até para a gente saber que a gente estava fazendo algo que não estava plagiando ninguém. E nessa fase, as pessoas me perguntam, ah, mas vocês criaram um estilo? Na verdade, a gente criou um estilo junto com várias outras bandas que, ao mesmo tempo, estavam criando esse estilo no mundo, assim. É uma coisa meio... é uma sinergia mesmo, que é independente de todo mundo, assim. A gente acabou criando isso e aí fomos para o estúdio. Essa coisa da gente ser pioneiro, de ter começado uma história em termos de estilo e tudo, é muito louco. Porque não é uma coisa calculada, né? É uma coisa que acontece, assim, sem querer. A gente era uma banda de death metal e que foi se desenvolvendo dentro do death e do thrash metal, né? Porque o Sepultura começou, basicamente, por causa de uma banda no Brasil, influenciados por uma banda no Brasil, que foi o primeiro show ao vivo que o Max e o Igor foram, que eles gostaram muito, ficaram impressionados e queriam montar algo parecido, que foi Dorsal Atlântica, e foi em Lambari esse show. E eles voltaram para BH impressionados e querendo montar a banda, né? Eu nunca tinha visto... a única banda que eu tinha visto ao vivo, assim, naquela época, eu frequentava o Sabor e Arte, o outro lado da Moeda, ali na Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, eu via o pessoal da Tribo de Solos, nem existia kamikaze ainda, e eu via o show do Overdose, que foi no Colégio Santo Antônio, que é onde eu estudava. Junto com o pessoal do Overdose também. E eu vi um show deles no teatro do Colégio Santo Antônio, muito início da banda ainda. E aquilo me impressionou também. Então, assim, a gente teve essas influências. Aí eu gostava muito de Metallica, eu gostava muito de Mersk for Fate, o Max gostava muito de Van Halen, gostava muito de Black Sabbath. Então, a gente foi juntando isso tudo, fazendo um caldeirão ali. E a gente não sabe nem quando, nem como que a coisa surgiu, que nos trouxe esse estilo. Uma das nossas maiores influências, é claro, que hoje, escutando, eu percebo que tem mais a ver com Sepultura, era GBH, Discharge, bandas assim, o próprio Rato de Porão. Então, eram bandas mais hardcore, assim, da cena hardcore. E acabou que a gente juntou isso tudo, misturando com Mersk for Fate, com Black Sabbath, e trouxe essa coisa do death metal, do meio black metal e tudo, né? Então, não foi uma coisa calculada, foi uma coisa que surgiu, assim. Quando a gente viu, a gente estava fazendo um estilo que não existia, né? Pelo menos aqui. Eu falo sempre isso, cara, assim, a gente brinca, eu brinquei esses dias mesmo com o Igor, a gente estava montando uma jam e eu falei com ele. Falei, cara, a gente fazia esse tipo de som porque a gente não tinha condição de fazer outro. A gente fazia isso até por falta de técnica. Então, assim, se um cara tem muita técnica, muita, o cara toca muito, é muito raro desse cara montar uma banda de hardcore, uma banda punk, né? Então, assim, até as limitações técnicas nos fazem escolher estilos que são mais confortáveis para a gente, né? Então, eu nunca gostei muito de solo de guitarra, nunca gostei de virtuose de guitarra, então eu não sou um músico que gosta de virtuose, assim. Eu sempre gostei de blues, eu sempre gostei de música negra americana, então, mesmo na época do Sepultura, eu queria ter essa simplicidade, né? Dessa coisa que o blues tem, essa coisa que o punk tem, que o hardcore também tem, então, eu acho que é por aí. Então, cara, esse disco, é, esse aqui, cara, para mim é uma obra-prima, assim, eu sou apaixonado por esse disco e sou tão apaixonado que, 35 anos depois, eu tenho uma banda que toca o mesmo estilo desse disco, assim, a gente procura até achar o mesmo estilo de gravação. Gosto muito, assim, da, dessa coisa simples, né, do Death Trash Metal da época, né, de tirar as fotos, colocar tudo retinho, atrás, todo mundo de cabeça baixa, não dá para ver a cara de ninguém, pode ser qualquer banda, né, pode ser as irmãs do cara, dos caras do Sepultura. Então, assim, essa capa foi o Alex que fez, é um cara de Santa Tereza, é um artista plástico, era um artista plástico, assim, era um artista gráfico, na verdade, era um cara que trabalhava com aerografia e tudo. A nossa, a nossa primeira ideia, eu nem vou falar qual que era a nossa primeira ideia, porque ela foi proibida, a nossa primeira ideia. Então, a gente resolveu botar uma coisa bem tranquila, assim, bem mais leve, que é o demônio pegando Jesus Cristo no Calvário, assim, levando ele para o fundo, né. E aí, uns fantasmas de diabo saindo, assim, do fundo, do inferno, e vindo assustar os ladrões aqui do lado e tudo. O cara custou a fazer, assim, isso, na verdade, porque, na época, ninguém tinha a visão que a gente tinha das coisas. O Sepultura, na época do Morbid Vision, a gente enfrentou muito problema, porque os produtores musicais, por exemplo, os caras que trabalhavam no estúdio, eles não faziam ideia do que a gente estava fazendo. A gente sabia que a gente estava fazendo algo que era barulhento, que era tudo, mas era o que a gente queria fazer. Mas os caras não faziam ideia. O rock, na época, o metal, a coisa mais pesada da época, para os caras não era, não tinha nada a ver com isso. Era Rita Lee, era Titãs, talvez a banda mais pesada da época. Então, os caras, na hora que eu liguei a guitarra, que eu fui buscando ganho e botando barulho na guitarra, o cara falou, para, você vai destruir meu amplificador. Então, as pessoas não tinham muita ideia do que a gente queria. Eles queriam limpar tudo e a gente queria sujar tudo. Então, a gente teve muita discussão e acabou que todo mundo aprendeu com isso. Os próprios produtores depois agradeciam a gente. Tipo assim, cara, depois de vocês, vem o banda tal, banda tal, banda tal, e já ficou mais fácil para a gente, porque a gente já sabia o que vocês queriam, o que eles queriam. A capa, a mesma coisa. A primeira capa que o cara fez para a gente, ele botou uma guitarra na mão do demônio. Ele falou, cara, achei muito louco o demônio tocando guitarra. A gente falou, para. Tem nada de demônio tocando guitarra. O demônio não toca guitarra. Então, assim, a gente quer ele fazendo isso aqui, ele pegando, o que o cara da gravadora deixou a gente fazer, é ele buscando Jesus Cristo na cruz aqui. A gente queria algo mais forte, assim, mas o cara não quis. Aí a gente fez isso, então. Então, faça isso. Isso aí ele fez, mas com muita, relutou muito. E no final deu certo, e foi super bacana, a capa chamou muita atenção na época e tudo. A logo já é a logo nova, já é a logo nova, assim, já é uma logo renovada, né, do primeiro álbum. Bom, porque a logo do primeiro álbum, a gente nem sabia o que seria. Na verdade, a gente chegou no final do bestial, o cara já tinha pintado a tela e falou, cara, escreve sepultura aí, faz uns negócios malucos aí. O cara fez. Essa aqui já foi trabalhada. O Igor já deu uma mexida nele, no escrito da logo e tudo. E o cara, o Alex, que é o cara que pintou, já fez na aerografia, que é uma coisa que a gente na época não conhecia, a gente ficou louco quando conheceu. Então é isso, tem uma história bacana nessa capa, assim. Foi uma capa difícil de fazer, porque o cara também não entendia essa ideia, né? Quando você fala, velho, em 1985, em Santa Tereza, você entra na casa de um cara e fala, pinta um demônio puxando Jesus Cristo pra dentro de um buraco? Pra mim, o cara vai falar assim, não entendi. Mas era exatamente isso. Cara, a sessão foi super de boa. Eu até outro dia conheci filho, se eu não me engano, entrou em contato comigo, filho do cara que tirou essas fotos aqui. Pois é, foi tirada lá na casa do Borges, no estúdio dele, do Borges. Tinha um bigodão, assim, bigodão grisalho, assim, um cara muito bacana. E aí, tudo que tá aqui era emprestado. Só o baixo do Paulo que não era. A bateria do Igor nas fotos é no nosso ensaio. A bateria toscaça que ele tinha, os pratos tudo remendado. A guitarra que o Max tava usando ou era dele ou não era dele. A minha guitarra que não era minha. A minha guitarra que eu tô usando aqui é uma Golden, que era do Magu, guitarrista do Multilator na época. O Multilator dividiu o ensaio com o Sepultura. Então, a gente usava os mesmos equipamentos, assim, eu viajava com o equipamento deles e vice-versa. E tudo era assim, cara. Era meio assim, me empresta a sua camisa do Hellhammer, que eu te empresto a minha jaqueta de couro. Era tudo assim, sabe? Ah, você já tá com a camisa legal, agora a jaqueta deixa pra fulano. Não tinha... Todo mundo não tinha de tudo. Então, na hora da foto, a gente fazia essas mudanças, assim, né? O Paulo sempre foi o mais complicado pra essa coisa de foto, assim. O Paulo era muito engraçado. Ele é uma história à parte, porque o Paulo nunca usou camisa de banda. Você nunca vai ver o Paulo com uma camisa de uma banda, muito menos com um diabo na camisa, um demônio, alguma coisa. O Paulo nunca faz isso. O Paulo, toda a sessão de foto, ele chegava no Mob Divisions ou fora do... Assim, durante a produção do Mob Divisions e, durante os shows, o Paulo chegava com a camisa, assim, varejão das fábricas, assim, sabe? Açougue, São José. Era assim. Alguém dava uma camisa pra ele, Loteria, Irmãos Neves. Ele usava aquilo. E aí a gente tinha que insistir. Não, põe essa, põe essa aí. Não, então me dá de banda brasileira. E ele usava das bandas brasileiras. Antares, Dorsal, Necromancia, etc. Então, ele não gostava de usar camisa de banda, assim. Ele nunca foi disso. Ele sempre gostou de futebol e de usar camisa de comércio, assim. Ou de eleição, sabe? Era muito louco. E aí acabou que a gente conseguiu convencê-lo a usar uma camisa preta nesse disco. Ele tá de camisa do Antares. Não, ó. Esse disco, cara, foi uma... Como eu falei antes, ele... Esse disco foi uma abertura, assim. Foi um divisor de águas por Sepultura, né? Foi onde a gente começou... Onde as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida e a gente teve que aprender tudo de forma muito rápida. Foi uma escola muito grande e muito rápida. Então, foi onde a gente começou a fazer turnê mesmo, assim, pelo Brasil. E o que a gente percebeu, a gente ia comentando isso na estrada na época, ou na casa de alguém, ou num hotel, onde a gente estivesse, a gente foi percebendo que os produtores locais iam pegando... À medida que a turnê ia acontecendo, os shows iam acontecendo, shows pequenos, médios, grandes, dentro do Brasil, variável, a gente foi percebendo que os produtores pediam... Mudavam o roteiro da turnê, mudavam o roteiro daquele show. Tiravam a banda que estava fechando e botavam ela para abrir para o Sepultura e pediam para a gente ser a última banda. Então, a gente começou a ver que o próprio produtor local estava querendo botar o Sepultura por último, que era para segurar a galera. E começamos a ver que o público pedia muito Sepultura. Então, o certo era fazer isso mesmo, era o Sepultura virar a primeira banda. E aí, a gente foi percebendo que a gente estava fazendo muito barulho na época, muito zu-zu-zu na época e começou a fazer muito show, muito show. Pô, a gente moleque, 15, 16, 17 anos, e aí tem tudo para dar errado. E dava. Tudo que tinha para dar errado, dava a errar. Então, assim, a gente passou... Aconteceram muitas coisas bacanas, mas a gente passou maus bocados, assim, sabe? Passou muita coisa ruim também. Então, assim, nós passamos fome, a banda já foi presa. A gente já, por exemplo, de um fã chegar e falar não, faz questão, vou levar vocês, entra aí no carro, vamos, entra no carro do cara e o cara leva a gente para tal lugar e para lá no lugar, a gente senta, aí eu vou tomar uma cerveja, de repente vem a polícia, a rota, por exemplo, e fecha o lugar, para todo mundo, eu vou ver o carro que o cara estava, era roubado. Produtor fugir depois do show, cara, isso aconteceu algumas vezes, assim, de sumir o produtor e em Americana, se eu não me engano, não lembro onde, acho que foi, o produtor sumiu, assim, a gente ficou sem grana, ficou sem nada, assim, eu lembro que a gente tinha dinheiro para comer dois sanduíches ou pegar duas passagens de trem, acabou que a gente comprou um sanduba, cortou no meio, dividiu, meio cortou em quatro e aí o Igor e o Max e o Paulo entraram no trem, eu e o Igor fomos do lado de fora, escondido, para pegar um trem para São Paulo, porque a gente estava no interior de São Paulo, o Igor, a gente já invadiu uma lanchonete de noite, assim, de tirar o telhado, tirar uma par do telhado para entrar, que estava fazendo muito frio, o Igor estava morrendo de frio, ele era muito moleque, e a gente tirou as coisas do, tinha um freezer desligado, a gente tirou as coisas do freezer, ele deitou dentro do freezer, então, assim, a gente já fez umas coisas assim. Tem um caso bacana de Santa Isabel, que foi um show que nós fizemos, que foi a gente, Dorsal, se eu não me engano, o Mutileitor tocou nesse show, que a galera invadiu o lugar, assim, era um lugar que tinha um muro, assim, a galera foi, pulou e invadiu. E quando a gente foi tocar, o produtor pediu para avisar a galera, avisar que a galera tinha invadido, tipo assim, galera, tem duas mil pessoas aqui, mil e quinhentas invadiram o lugar, pularam o muro, entraram e tudo, não sei o que, e não vai ter como o cara pagar a gente, não vai ter como pagar a sepultura, não vai ter como os caras de sepultura voltar para casa e tudo, não sei o que, vocês poderiam voltar lá e comprar os ingressos, e aí todo mundo saiu, foi lá e comprou o ingresso e entrou de novo. Então foi bem bacana, assim, uma galera foi lá e deu a grana e tudo. Então, tem muito caso legal, assim. esse disco é de 86, né, cara, você imagina, 86, eu já estava, praticamente, eu já estava casado nessa época, eu casei muito cedo, mas eu estava com 18 anos, casei com 16. Esse disco, cara, foi, como eu te falei, foi um disco que a gravadora já nos deu um budget para gravar, já nos deu um orçamento maior, o primeiro foi gravado em um dia, mixado em um dia, no João Guimarães, né, que era no Belvedere. Esse já foi gravado em São Paulo, já ficamos lá uns 10, 10, 12 dias, e gravamos em uma semana, teve uma mixagem, teve dois dias de mixagem, se eu não me engano, foi bem bacana. musicalmente, ele é um disco muito mais maduro, né, é um disco que a gente sabe que ele influenciou muitas bandas, fora do Brasil e dentro do Brasil. O mercado externo abriu os olhos com o Sepultura por causa desse disco. É claro que o Sepultura é uma banda que sempre se inovou, assim, sempre evoluiu muito. Depois desse disco veio o Esquizofrenia, que é um disco que também abriu outros caminhos. Mas esse disco foi o primeiro que fez com que a galera de fora prestasse atenção no Sepultura e considerasse o Sepultura uma banda que merecia entrar nesse hall das bandas que estavam tocando. E aí foi o disco que botou a gente na capa de revista, na capa de fanzine, de pôster de fanzine e começou a espalhar para a Europa, para os Estados Unidos e América Latina. Então, a gente mandava fita, a gente gravava do disco para a fita, não toca a fita e ia reproduzir o disco em fita, cassete, começou a mandar para fora e tudo. Então, é um disco que fez com que a gente espalhasse mais a palavra mesmo, que a coisa fosse os quatro cantos do mundo. Quando veio o Esquizofrenia, na gravação eu já não era da banda mais, eu participei de uma parte do início da composição, a banda já estava com o nome lá fora, já tinha o respeito da galera. Então, esse disco, ele significa muito para mim, primeiro, por causa da nossa, até certo ponto, até uma inocência em relação ao mercado, à música, a tudo que viria depois. A gente estava fazendo isso por tesão mesmo, por prazer, porque gostava de fazer. e segundo, porque ele hoje, eu vejo, 35 anos depois, que ele é um disco que, com todas as limitações técnicas, ele é um disco muito bacana, ele é muito foda, ele é um disco que ele merece ter a história que ele tem, representar o que representa. Eu hoje me baseio nele, inclusive, para fazer as minhas composições atuais, que são muito parecidas com o que eu fazia na época, as influências são as mesmas, mudou minhas influências, mas, não passei a gostar de nada depois dos anos 90, porque eu me lembro de música, então, eu acho que é isso, eu acho que me apresenta muito isso. e aí, Obrigado.